Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje o tema para a nossa reflexão é, vale a pena você ter comissões diferenciadas entre venda à vista e venda a prazo? Qual o impacto disso nos resultados? Fica comigo que o tema é importantíssimo e pode ter certeza que afeta sim os resultados finais. Antes de começar, sempre os recadinhos básicos. Se você está vendo a gente pelo YouTube, veja aí se você ainda não é inscrito no canal e se inscreve. Muita gente acompanha os conteúdos e esquece de ver isso. Se inscreve agora para você não perder os próximos episódios, o conteúdo que a gente publica aqui toda semana tem episódio novo. Clica aí no sininho também para ser notificado quando saem os vídeos novos. E não esquece de deixar seu like, deixa aí o seu like, isso é tão importante para a gente, não te custa nada e para a gente faz uma enorme diferença porque dá relevância para o nosso conteúdo aqui na plataforma. Se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nas principais plataformas de podcast que você vai encontrar o Papo com Logista. Procura ali, falando de loja, que você vai encontrar com toda a playlist, com os nossos episódios todos sequenciados. Então é isso, vamos aprofundar a nossa reflexão dessa semana porque é um tema importante e tem um impacto fundamental. E eu vou começando de princípio. Por que que muito logista dá comissão diferenciada? A gente tem que, um alerta que eu faço aqui é muito, muito cuidado com o primeiro pensamento que vem do senso comum, que é o atalho mais curto, o caminho mais curto para você chegar a uma conclusão, que é, olha, é óbvio, se eu vendo à vista é melhor para a loja, eu recebo à vista, eu recebo logo, então eu dou uma comissão diferenciada para cima, para o meu vendedor, para a minha vendedora, estimulando para que eles vendam à vista. E se eles vão vender a prazo, então eu vou ter aí um custo financeiro maior, vou ter que financiar essa venda para o meu cliente, portanto é justo que eu pague uma comissão menor para o meu vendedor, para a minha vendedora, e é até uma forma de desestimular, ou seja, de estimular mais a equipe a trabalhar com as vendas à vista. Ok? Bom, esse é o raciocínio, assim, lógico, básico e fundamental que a gente sabe que o lojista tem. Tanto que é similar ao desconto, não é? A mesma coisa se faz com os clientes. Ah, se você comprar à vista, eu te dou um desconto aqui, 5%, 10%, enfim, 3%, tem muita loja que faz isso. Ah, se for pagar à vista aqui, for uma boa compra e tal, eu te dou um desconto, x% de desconto. O que o lojista está fazendo com o cliente? Está estimulando o cliente a comprar à vista e punindo, sim, comprar a prazo. Não é isso? Porque se você diz para o cliente, olha, se você paga à vista, eu te dou uma compensação, eu te dou um prêmio, ou seja, eu te dou um desconto, você também está dizendo o contrário quando ele opta, quando esse cliente opta por um parcelamento, por um pagamento a prazo. O que você está dizendo para o cliente? Olha, se você comprar a prazo, eu vou te punir, eu vou te cobrar um preço diferenciado para cima, vou te cobrar mais caro se você me comprar a prazo. Esse é o recado que a gente dá quando você dá um desconto para a venda à vista. E faz a mesma coisa da porta para dentro com a equipe, quando você diz, se você vender à vista, eu te dou uma comissão mais alta. Se você vender a prazo, eu te dou uma comissão mais baixa, ou seja, eu vou te punir de certa forma. Acontece que, quando você olha, como é que você alavanca resultados na sua loja? Como é que você potencializa a venda? Como é que você dá instrumentos para a equipe performar melhor, vender mais? Como é que você cria as condições para que seu cliente compre coisas mais caras na sua loja e mais itens? Aqui é que começa a entrar a reflexão que eu recomendo que faça. Primeiro ponto, quando o cliente compra à vista, ele tende a comprar menos. É só você monitorar. Quem acompanha meus conteúdos sabe que eu estou sempre insistindo nesse ponto. Tire um relatório. Se o seu sistema não entrega, faça por amostragem. Colete aí, pegue o seu movimento de caixa, colete manualmente e some as vendas à vista e divida pela quantidade e apure o ticket médio da venda à vista. O que esse indicador vai te contar? Quando o seu cliente compra à vista, quanto ele gasta em média. E depois você faz a mesma coisa por cada plano de pagamento que você tenha na loja. Quando você parcela em duas vezes, em três, em quatro e assim por diante. Se você tem cartão e crediário, se você tem no crediário quanto é o teu plano mais alongado. E você vai pegando plano por plano e faz esse cálculo. Soma todas as vendas num determinado período que foram, por exemplo, no cartão em seis vezes. Você pega todas as vendas parceladas em seis vezes, soma e divide pela quantidade de vendas realizadas. E você vai ter aí o seu ticket médio quando você vende em seis vezes. Quando você faz isso e monitora e acompanha a variação do ticket médio, é assustador quando você olha e fala assim, não acredito que quando eu vendo num plano de seis, de dez vezes, como muitas lojas têm no meu cartão, ou quando eu tenho um crediário que eu facilito e parcelo em até dez, doze vezes, como muitas lojas também fazem, o ticket salta de uma maneira extraordinária. Chega a dar de seis a oito vezes mais alto do que a venda à vista. O que isso significa na prática? Significa que quando você faz uma venda num plano mais alongado, ela equivale a você fazer cinco, seis, sete, oito vendas à vista. São clientes a mais que você precisa colocar dentro da loja e vendas a mais que você precisa fechar para chegar, para atingir esse mesmo faturamento. Então, é impressionante como isso faz diferença. E aqui é que começa a provocação que eu quero fazer para você. O que eu escuto de lojista é o seguinte, pô, Mariano, você vai vender no cartão? Eu tenho aí as taxas de cartão e, enfim, se eu dependo do cliente ter cartão, ter limite disponível no cartão, etc e tal. Se eu vendo no crediário, eu tenho que dar crédito, eu tenho que analisar e aí tem inadimplência, eu tenho que ter uma estrutura aqui para poder eu conseguir fazer análise de cliente, depois tem a cobrança, os clientes que não pagam, eu preciso cobrar. Ou seja, me exige uma estrutura que eu não tenho ou um capital de giro que eu não disponho aqui, vai acabar complicando. Então, eu vou dar preferência para a venda à vista. Acontece que se você faz isso, a primeira coisa que você vai derrubar é o seu faturamento e isso eleva as suas despesas fixas. Então, fica comigo, eu vou te dar a solução. Entenda esses dois raciocínios que eu vou trazer agora e você vai ver que é possível você virar esse jogo, alavancar seus resultados, fidelizar os seus clientes, dar instrumento poderoso para a equipe performar e vender bem, e mais do que tudo isso, ter lucro. O exemplo que eu gosto de trazer é do aluguel. Imagine que a sua loja venda 100 mil reais no mês e tem um aluguel de 10 mil reais. Portanto, o aluguel significa 10% do faturamento. O aluguel é simbólico aqui, nesse exemplo. Eu estou querendo mostrar para você as despesas fixas. O que são despesas fixas na loja? Aquelas despesas que não mudam em função das vendas. Não importa quanto eu venda, se eu venda muito mais ou não venda nada, ou venda pouco, essas despesas vão se apresentar da mesma maneira. Então, existe um grupo, um hall de despesas dentro da loja que são fixas. A mensalidade do seu contador, o aluguel, a não ser o pessoal de shopping, que tem o CTO, o custo total de ocupação, que flutua por variação de faturamento, enfim. Mas, ainda assim, quem está em shopping tem um valor mínimo, tem um piso ali que paga, etc. Mas, via de regra, aluguel é uma despesa fixa. Mensalidade de sistema, mensalidade de contadora, conta de energia, conta de internet. Você tem um grupo, pessoal de salário fixo. Então, você tem uma série de despesas ali, que se você vender 100, 200 ou 1 milhão, você vai pagar igual. Ok, então vamos lá, retomando o exemplo aqui do aluguel. Você está pagando 10 mil de aluguel, simbolicamente aqui nesse raciocínio, e vendendo 100 mil. Por conta dessa agressividade, não, eu vou trabalhar, eu vou instrumentalizar minha equipe, sinalizar minha loja, comunicar meu cliente, vou facilitar aqui, e vou proporcionar planos de pagamentos agressivos, e vou elevar o meu ticket médio. É evidente que com a mesma quantidade de clientes frequentando a minha loja, eu vou multiplicar o meu faturamento. Então, a título de exemplo, vamos supor que você elevou para 200 mil. Então, você saiu de 100 para 200 mil o seu faturamento. Ok, eu tenho exemplos de lojas que ultrapassam esse crescimento. Pode ter certeza, assim, no histórico, como a gente tem exemplos de lógica que aplicam, de lojas que aplicam essa lógica, e promovem crescimentos dessa natureza, desse nível, e até muito mais. Mas continuando aqui, ok, então vamos admitir que você vendeu, dobrou, está com 200 mil agora de faturamento, mas o seu aluguel continua 10 mil. Agora, ele é 10 de 200, portanto, ele não é mais 10% do seu faturamento. Ele caiu para 5, 10 mil de 200, ele é 5% do seu faturamento. O que isso está me contando? O que isso significa? Que eu economizei 5 pontos percentuais do faturamento em despesas fixas que reduziram proporcionalmente. O montante que eu pago de despesa do aluguel, o valor do aluguel não muda. O que muda é o que ele representa no meu faturamento. Então, é dessa maneira que a gente reduz despesas fixas, é alavancando o faturamento. Então, como a despesa fixa é fixa, ela não muda, ela cai proporcionalmente, percentualmente, quando você alavanca o faturamento. Ok, maravilha. Como fazer isso, então? Quais são as alternativas, quais são as ferramentas que você pode dispor e pode fazer isso de maneira agressiva? Bom, você tem o cartão de crédito e você tem o crediário, a modalidade de crediário para trabalhar. No cartão de crédito, é uma excepcional ferramenta, mas você tem aí um limitante. Qual é o limitante? O cliente ter o cartão, ter limite de disponibilidade no cartão, é a primeira, ok? Hoje, praticamente, todo mundo tem cartão. Mas a segunda é que você disputa um limite com todo mundo. Por quê? Porque o cartão que o cliente tem, ele usa na sua loja, ele usa no posto de gasolina, ele usa na farmácia, ele usa no supermercado, ele usa em qualquer lugar. Então, quem é que está competindo por aquele limite do cartão dele? Todo o mercado. Todo mundo acaba sendo seu concorrente quando disputa a capacidade de consumo do seu cliente. Concorda comigo? Então, veja bem, esse é o desafio que você vai enfrentar se você trabalha no parcelamento exclusivamente para o cartão de crédito, ok? Mas, ainda assim, é extremamente vantajoso porque você vai alavancar faturamento e reduzir despesas fixas. Então, a absoluta maioria das vezes é impressionante como você melhora os resultados. Muitas vezes você cresce os lucros. Os lucros melhoram. O resultado final do seu DRE, do seu demonstrativo de resultados, acaba crescendo, porque a despesa que você coloca ali de taxas, mesmo que você tenha que fazer antecipação para dar equilíbrio de fluxo de caixa, o que você vai pagar, o desconto que você vai dar para receber esse dinheiro antecipado, ele é menor do que a economia que você promove em alavancagem de faturamento. É impressionante. Então, isso já promove um ganho significativo. Agora, mais significativo do que isso é quando você tem uma estratégia interna própria de dar crédito. Então, como é que você pode fazer isso? A gente recomenda muito fortemente a meu crediário que propõe tecnologia de ponta e entrega para você de maneira calibrada, com altíssima velocidade. Ela faz uma análise. Em menos de três minutos, você faz uma abertura de um crediário novo para um cliente. Calibra inadimplência. Como assim calibra inadimplência? Vamos lá, vamos entender isso aqui para fechar esse raciocínio todo aqui. O que é isso? Quando você tem uma análise interna, manual, a clássica que é feita e que a gente conhece ao longo do tempo nas lojas, que trabalham com crediário, que tem um departamento de crediário, você tem uma crediarista que vai pegar os documentos do cliente, as informações cadastrais e vai, a partir de uma checagem que faz, dá um limite proporcional à renda. Geralmente é assim, a pessoa ganha aqui dois mil reais, ela vai dar 15% da renda de limite. Exemplo, estou dando um exemplo aleatório aqui. Então, ela vai dar um limite de 300 reais para esse cliente comprar na loja. É assim que funciona. Basicamente é assim que funciona. Então, o que isso significa? Que não é analisado o perfil de consumo desse cliente. E aqui começa a fazer uma diferença que a tecnologia propõe, consegue fazer e que a gente na loja tem uma dificuldade muito grande de fazer. Por quê? Porque quando você tem grandes massas de dados, como hoje, por exemplo, as redes sociais, que trabalham hoje vendendo esse tipo de tecnologia que a gente chama de inteligência artificial, onde ela faz essa garipagem de dados e consegue. Tanto que dizem assim, ah, o Facebook sabe de você mais do que você mesmo. Conhece os seus hábitos, o seu perfil de consumo. Existe hoje esse grande debate na sociedade, TikTok, o próprio Twitter. Enfim, existe aí uma discussão muito grande. Por quê? Porque as plataformas conhecem a gente, sabem os nossos gostos, as nossas preferências, muito mais do que, às vezes, a gente mesmo. Então, é possível, através da grande massa de dados, a inteligência artificial identificar perfil de consumo, porque não é a renda do cliente que define como é que essa pessoa gasta, como é que ela consome, qual é a educação financeira que ela tem. Por quê? Porque é como ela se compromete em relação à renda dela que vai impactar, que vai fazer a diferença. Por exemplo, tem pessoas que ganham 10 mil reais por mês, mas que gastam 15. E se você der limite, ela está sempre enrolada, com dificuldade, vai atrasar e vai gerar inadimplência. Outras que ganham os 2 mil do exemplo que eu dei, você pode dar um milhão de limite para ela, porque ela só vai comprar aquilo que ela pode pagar. Ela não se compromete mais do que a capacidade de pagamento dela, de endividamento dela. Ou seja, ela tem uma educação, uma consciência financeira avançada. Então, não é o rendimento dela necessariamente que vai implicar na concessão do limite e na liberação de crédito. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a inteligência artificial consegue classificar, monitorar e dimensionar por perfil os clientes analisados. Essa é a grande vantagem quando você tem tecnologia na loja, como, por exemplo, a da Melcrediário. Quando você analisar, que fizer, que apertar um botão ali para que a plataforma faça a análise, ela vai dizer assim, olha, esse cliente aqui, ela vai dimensionar em cinco possibilidades. Esse cliente aqui, quando for determinadas as características, ela vai dizer, esse cliente aqui é perfil A, a inadimplência máxima desse cliente aqui com esse perfil é 2%. Pode vender o que esse cliente quiser, porque é muito mais barato do que você vender a vice e dar 5% ali, 10% como muita loja dá. Ou esse cliente aqui tem um perfil B, a inadimplência dele pode chegar a 5%. E assim sucessivamente, até ela mostrar um cliente de perfil E. Olha, esse aqui é um perfil de altíssimo risco e a inadimplência dele, em média, com clientes com esse perfil é na faixa de 30%, 35%. Então, aí você vai, poxa vida, então quer dizer que se eu vender para clientes que estão dentro desse perfil aqui é de altíssimo risco. Não devo vender, vou vender, vendo com entrada. Percebe o que eu estou dizendo? Você tem como fazer um planejamento adequado. E é isso que eu quero colocar para você. Então, não é não vender a prazo. Ah, vender a prazo é ruim. Não é. Quem vende a prazo multiplica faturamento, alavanca resultados, não é? Dá instrumentos para a equipe trabalhar. Por quê? Se o seu vendedor, se a sua vendedora está trabalhando com o cliente e tem um plano de pagamento agressivo, que ela vai sentar com a cliente, mostrar, fazer simulação, olha, você pode fazer velocidade, a tecnologia, não precisa ficar ali duas horas para abrir um crediário. Não, é instantâneo. Aperta um botão e resolve, está resolvido. Sem necessidade de comprovações, aquele monte de documento, aquela coisa clássica que se faz e você tem condições de potencializar, de dar essa ferramenta para que a equipe consiga realmente performar muito mais. E um detalhe que eu gosto sempre de lembrar o lojista. Veja bem, se você vende à vista, você vai disputar a renda disponível e a prioridade de todo cliente quando recebe salário é pagar as contas. só vai consumir à vista se sobrar. Então, o consumidor mede quando recebe salário paga as contas. Se sobrar alguma coisa vai consumir à vista. Então, quando você monta uma estratégia para disputar a receita, a renda do cliente à vista, você vai disputar a sobra. Quando você tem um plano de pagamento de receita futura como o crediário, por exemplo, você vai disputar um salário que esse cliente vai ganhar daqui três, quatro, cinco meses à frente. você já se antecipou e já trabalhou com ele essa receita futura. Então, você está chegando primeiro ali e tem aquele velho ditado que diz que boi que chega na frente bebe água limpa. Eu sou pantaneiro, então, aqui no Pantanal a gente tem essa máscara, esse ditado. Boi que chega na frente bebe água limpa. Então, é isso que você vai fazer, você vai conseguir competir. E tem mais um detalhe aqui que é o diferencial fortíssimo, que é, além de você disputar uma receita futura, quando você dá limite na sua loja, esse limite é só na sua loja que ele tem. É uma exclusividade, é uma ferramenta de fidelização. Então, quando o cliente faz um crediário na sua loja que ele tem uma necessidade de consumo, a loja que ele, bom, se eu usar o meu cartão, eu posso usar em qualquer loja, mas vai comprometer o meu limite se eu precisar de alguma emergência, se eu precisar, vai comprometer o meu supermercado ou o abastecimento do meu carro, enfim. Agora, se eu for na loja que eu tenho crediário, isso não afeta. Eu vou comprar tranquilamente porque eu tenho esse limite pré-aprovado lá naquela loja. Percebe? Então, é uma ferramenta poderosa de alavancar tiquete médio, puxar faturamento, você permite que os seus colaboradores consigam performar melhor, vender mais, ganhar mais comissão. Isso representa meta batida, isso representa ganhos melhores, isso representa motivação. Motivação de vendedor é a venda, bater meta, ganhar salário, ganhar prêmio, não é verdade? Então, quando a gente consegue desenvolver isso e dar esses instrumentos na mão da equipe, é tudo de bom. E especialmente para os clientes, a fidelização. Você vai fidelizar e proporcionar e permitir que eles comprem muito mais. Então, agora eu vou responder a pergunta inicial. Vale a pena você diferenciar comissões para venda à vista e venda a prazo? Eu tenho bastante convicção que a resposta é não. Se você pune a equipe diferenciando comissão para as vendas a prazo, você vai estar limitando, limitando. Então, a vendedora, o vendedor vai acionar, poxa vida, eu estou sendo punido se eu levar para a venda a prazo. Então, inconscientemente tende a levar para a venda à vista. Não é verdade? E não trabalha, não disponibiliza, não faz as simulações necessárias para ativar o cliente a gastar no crediário e com isso comprar muito mais. Então, você deve estar se perguntando, mas Hermelino, como é que eu faço? Como é que eu entendo? Você falou de tecnologia, de inteligência artificial, de três minutos para abrir um crediário, de menos que um minuto para fazer uma análise na compra e liberar crédito? Como que a gente, sem precisar comprovações, etc e tal, como que a gente faz isso? Entre em contato com a meu crediário e peça uma demonstração sem compromisso. Você não gasta absolutamente nada por se informar. Entre em contato, se você é do segmento de confecções, de moda, se você trabalha com o crediário ou pretende abrir um crediário, grandes redes trabalham no Brasil todo com a meu crediário. É uma empresa que eu recomendo pela tecnologia que proporciona e é um espetáculo a ferramenta. Como a tecnologia hoje pode nos ajudar a performar muito melhor, a ter ferramentas poderosíssimas dentro da loja que nos ajudam a enfrentar todos esses desafios que são gigantescos desafios diários que a gente já tem. Não é verdade? Então é isso. Ferramenta existe, a possibilidade de você trabalhar, introduzir, colocar na sua loja existe, ela é real, está aí e são estratégias muito mais do que força de vontade que fazem com que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a meu crediário, fala que você viu aqui comigo, olha, vi com o Hermelinho, o Hermelinho fez um comentário aí, eu quero saber como é que funciona, quero saber quanto é que custa isso, como é que eu coloco na minha loja, como é que eu alavanco, como é que eu começo logo a vender e ganhar dinheiro aqui com o meu crediário. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço. e um grande abraço. E aí